O que acontece é o seguinte, lá a gente não produz mais, lá a nossa situação lá hoje se encontra num estado de decadência. Os lotes alagados, animal não tem mais, porque aquele que não morre é um pedido de cobre, o próprio produtor foi obrigado a vender, porque eu passo no meio, não tem como criar. E sem contar que hoje em dia, a gente, as nossas crianças lá não tem escola, porque as escadas estão péssimas acabadas. Sem dizer que o ônibus que faz a linha, que antigamente tinha dois ônibus por dia, hoje só tem, quando vai? E ainda não vai, não tá indo agora esses dias, porque a estrada tá acabada, é uma tolera só, documento, pede, não tem, por isso que a gente tá aqui, procura socorro, procura justiça. Se você tem uma ideia, se você tem uma ideia, se você dormir no Paraná aqui hoje, tem que pedir muita proteção divina para os carapanões. E eu dormia só de cueca na minha varanda, só de cueca na minha varanda.